A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. É sempre com muita satisfação que aqui comparecemos para falar de livros, de autores, de ideias, que nos convidam a algumas reflexões importantes para a construção de uma vida mais saudável, com mais consciência, uma visão de mundo mais consciente, mais crítica, para que nos coloquemos no mundo, na vida, dessa forma mais consciente. Nós iniciamos alguns programas, hoje é o de número 4, uma série sobre o tema referente à saúde mental. E nós tomamos como uma das bases, o último ou um dos últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde sobre a saúde mental no mundo. Há muitas informações valiosas ali que merecem a nossa atenção e esse relatório propõe ações estratégicas, visões, reflexões sobre a saúde mental no mundo. Nós não podemos pensar a saúde mental apenas como uma tarefa do indivíduo tomado em si, portanto isolado, dissociado de um contexto. Há uma parte aqui muito importante desse relatório que fala dos determinantes da saúde mental. É muito importante a gente prestar atenção a essa avaliação, porque a nossa saúde mental, ela difere muito, ela muda muito, dependendo das circunstâncias em que nascemos, crescemos e vivemos as nossas vidas. É resultado de tudo isso. E por que isso acontece? Porque a saúde mental, ela é determinada por uma complexa interação de fatores. Isso realmente é importante. Uma complexa interação de fatores. Que fatores são esses? Individuais, familiares, comunitários e estruturais. A gente não pode perder isso de vista. O ser humano está lá em O Livro dos Espíritos. Façamos aqui uma abertura de diálogo com o pensamento espírita, conforme as anotações de Allan Kardec. O ser humano é um ser de sociedade. O ser humano vive em sociedade. Lei de sociedade. Porque são essas interações em sociedade que nos constituem como indivíduos. A linguagem, por exemplo, em condições normais de desenvolvimento humano, nós só desenvolvemos porque interagimos com pessoas. Temos todas as condições, repetindo, em condições normais. Temos todos os recursos inatos que são biológicos. São capacidades, estão aí presentes, capacidades psíquicas, cognitivas, para desenvolvermos a linguagem. Mas isso ocorre num contexto de relação. Ninguém aprende a falar sem estar em contato com o outro ser humano. Só para darmos um exemplo de que somos seres sociais. Vivemos mergulhados num contexto social, cultural. A saúde mental não poderia ser pensada diferente. Então, não cabe, por exemplo, dizermos assim. Só depende de você ser feliz. Só depende de você estar bem. Aceitar a vida. Lidar bem com todos os desafios. E se manter saudável. Não, não é verdade isso. É claro que há uma esfera pessoal de decisão. Fruto de certa maturidade pessoal. Mas a gente não pode deixar de lado todos os demais fatores. Como lembra o relatório, a saúde mental é resultado, é determinada por uma complexa interação de fatores. Vamos repetir, individuais, familiares, comunitários e estruturais. É claro que isso vai variar ao longo do tempo, do espaço. E naturalmente, tudo isso é experimentado de uma forma diferente de pessoa para pessoa. Isso tem uma relação direta, portanto, com a interação entre a vulnerabilidade de um indivíduo e o estresse que é causado por eventos da vida. Por isso, a gente não pode desconsiderar na construção da saúde mental de uma pessoa os fatores de risco e os fatores de proteção. Então, por exemplo, na construção e manutenção da saúde mental, fatores individuais que podem ser de proteção ou de risco. Os fatores de proteção melhoram a saúde mental. Os fatores de risco prejudicam a saúde mental. Os estudos mostram, na dimensão individual, que baixa escolaridade, doenças crônicas, o abuso de álcool e drogas, são fatores de risco. Isso prejudica a nossa saúde mental. Mas não é só isso. Nós temos outros fatores. Por exemplo, no campo da família e comunidade. Os abusos sofridos. Isso pode ser um risco para a saúde mental. O assédio moral. Violência dentro de casa. Dificuldades. Tensões no trabalho ou até o desemprego. A insegurança que todos, de certo modo, vivemos. Nos centros urbanos, são fatores de risco para a saúde mental. Lidar com a exclusão social. Fazer parte de grupos que são alvo de preconceito, de violência. Tudo isso prejudica a saúde mental. E dentro de uma visão mais ampla, estrutural, injustiça, discriminação, desigualdades sociais, desigualdades econômicas, de gênero, condições de vida, a infraestrutura de baixa qualidade. Tudo isso pode prejudicar a saúde mental. Então, quando se fala em saúde mental, não podemos falar só do indivíduo isolado do mundo. Isolado de um contexto. Mas nós estamos, desde o primeiro programa, fazendo um recorte. Não podemos falar de tudo. Sem perdermos de vista a totalidade do processo. A compreensão dessa totalidade. Como podemos trabalhar na dimensão do indivíduo? Ativando seus recursos para um bom enfrentamento de quadros, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Mas é sempre bom lembrar que todos temos um compromisso com isso. Não aprendemos na doutrina espírita, nas religiões, que temos um compromisso com a humanidade. Então, o seu trabalho no mundo, o meu trabalho no mundo, faz uma diferença, ou os nossos trabalhos integrados, fazem uma diferença para a saúde mental no planeta. Cada pessoa que você acolhe, que eu consigo acolher, com os recursos que possuímos, sejam recursos financeiros, recursos emocionais, com o nosso capital cultural, não é só dinheiro. É o conhecimento, o acolhimento empático, a compreensão, não julgar uma pessoa, não perpetuar os atos de violência, atos verbais ou agressões físicas. Lutar contra um preconceito, porque não basta não ter um preconceito, é preciso lutar contra um preconceito. Isso ajuda na construção da sua saúde mental e da saúde mental do planeta, da coletividade. E é pensando nisso que nós fizemos um pequeno recorte no campo da psicologia para falarmos de algumas estratégias de enfrentamento da ansiedade. Nós escolhemos uma obra, existem muitas, cada uma com seu referencial teórico, mas escolhemos uma que é uma obra bem interessante, de fácil compreensão, e com certeza é uma obra técnica. Sua extra doutoração é toda ela acadêmica e numa linguagem bastante simples. O livro é do Dr. Robert Leary, já bastante citado, e se chama Livro de Ansiedade. Lá nas últimas páginas, no apêndice H, ele nos orienta, no sentido de nós identificarmos o nosso pensamento de ansiedade. Já comentamos nos programas anteriores, que uma das primeiras coisas que nós podemos fazer para lidar com as nossas respostas de ansiedade, é lidar com o nosso modo ansioso de pensar, quer dizer, é identificar os pensamentos negativos de ansiedade. E nesse particular, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as chamadas distorções cognitivas. Leandrini, o grande pensador espírita, nos fala muito em suas obras sobre o pensamento. É evidente que ele dá uma dimensão muito mais ampla, porque opera na dimensão do espírito. Então, ele fala dessas grandes potências da alma no seu livro, o problema do ser, do destino e da dor. E ele dá um destaque especial ao poder que tem o pensamento. Isso, de algum modo, nos aproxima desse tema, das chamadas distorções cognitivas, Pelo menos, num certo nível, esses temas se encontram. Porque Leandrini, por exemplo, nos fala que o pensamento é criador, porque ele vai criar realidades. Ele cria um cenário e que adquire muita força no campo mental. Eu penso que é um paralelo aí, porque quando falamos no campo da psicologia, das distorções cognitivas, Nós estamos falando de como a nossa mente é capaz de funcionar de uma forma tão inadequada, às vezes, compreensível, mas não é funcional, que acaba gerando ansiedade. Isso a psicologia chama, vamos repetir, de distorção cognitiva. Por exemplo, são várias. Nós comentamos duas apenas. A leitura da mente e a previsão do futuro. Quando embarcamos nisso, geramos ansiedade. Normalmente, na base da ansiedade, tem uma distorção cognitiva. Não apenas isso, mas com certeza tem. Então, vamos à terceira distorção que ele analisa. Catastrofização. Evidentemente, que é algo ligado à catástrofe. É quando você acredita que o que aconteceu, ou aquilo que acontecerá, será uma coisa tão terrível e insuportável, que você não será capaz de aguentar. Alguma coisa assim do tipo, seria horrível se eu falhasse. Porque, como já aprendemos, a ansiedade está sempre associada a uma percepção de risco. Perigo. Ameaça. Seja um perigo que vem de fora, real, concreto, ou um perigo que a nossa mente consegue construir de alguma maneira. Pode ser também uma fonte interna de risco, de perigo, de ameaça. Então, a nossa mente, nesse sentido, ela evoluiu focada nesses riscos. A pessoa quer ter o controle para garantir a segurança ou a sobrevivência. E, na evolução humana, nós aprendemos esse recurso. Qual? Torne tudo pior. Porque tudo será pior. É a catastrofização. Esse fato. O resultado de um exame médico, por exemplo. Você pensa dez vezes antes de abrir, ou quer apenas que o médico abra, mas a gente não aguenta a ansiedade, a urgência. Mas, nunca ninguém pensa, bom, pode ser que o resultado seja bom, ou então, não. Pode ser até um resultado muito ruim, e eu serei orientado no sentido de lidar com isso. Não, a gente não aprende a funcionar assim. A mente vai para o pior cenário. É muito comum isso. Isso gera ansiedade. O cenário que a nossa mente antecipa, normalmente, é uma catástrofe. É o final trágico. E, como ninguém quer passar por isso, a resposta é de ansiedade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não suportaria se isso ocorresse. Acho que é por isso que o Leão Denis fala que o pensamento é criador, ou também por isso. Porque ele cria o cenário trágico, valida esse cenário, portanto, acredita nele, e já ativa recursos para evitar que isso ocorra. Mas, às vezes, sem fazer nada, absolutamente nada, isso não vai acontecer. O ser humano não acredita nisso. Cometeram uma falha diante de um público, por exemplo. Seria horrível se eu falhasse. Então, a mente pensa o pior cenário e se prepara e luta contra isso. Isso é ansiedade. Então, nós estamos no mundo lidando com esses desafios. Nem tudo acaba numa catástrofe. Na verdade, poucas coisas terminam de forma catastrófica. Mas, a nossa mente superdimensiona e responde de antemão a esse desfecho trágico. Por isso, lidar com a ansiedade envolve também uma nova forma de lidar com o pensamento. Não é brigar com o pensamento, lutar contra o pensamento, tentar tirar esse pensamento e colocar outro. Essas estratégias não funcionam. É aceitar que a mente, é entender e aceitar que isso faz sentido. Só não é bom, mas faz sentido. Foi isso que nos salvou dos riscos das primeiras etapas da nossa evolução enquanto espécie. Nós sobrevivemos graças a essa capacidade de antecipar tragédias. Só que hoje, isso tem outro nome. É um comportamento não funcional. Isso é uma ansiedade. Em alguns casos, é um transtorno de ansiedade. Estar no mundo, então, é desenvolver a capacidade de aceitar que a mente não muda a realidade antecipando cenários trágicos. Esse é o conceito de aceitação. Aceitar a realidade. Não é não querer mudar a realidade ou gostar do que a gente vê. Não é isso. É saber que eu não tenho o controle total de tudo. A vida é incerta. Nós somos imperfeitos. E tudo que a gente faz é imperfeito. E as coisas ocorrem, muitas vezes, de forma imprevisível. É aceitar que é isso mesmo. Isso não está errado. É assim mesmo. Por isso que, abrindo aqui uma ponte de diálogo com a dimensão espiritual, num sentido amplo, a fé, que não é um pensamento, não é um raciocínio. A fé é uma experiência que envolve um modo de pensar, um modo de sentir e um modo de agir. Mas é uma experiência. A fé é uma entrega, é uma abertura, é uma aceitação. Há uma fala que aparece nas páginas do Novo Testamento. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade sobre Deus, porque ele tem cuidado de vós. Eu interpreto essa passagem da seguinte forma. A ideia, a mensagem, o conteúdo é a dimensão do cuidado, o cuidado de Deus, o cuidado divino, que é perfeito. Nós, no ato de fé, nós acreditamos nisso. Quando nos sentimos cuidados, quer dizer, amparados, protegidos, a ansiedade desarma os seus circuitos reativos, que exigem da nossa parte, do ego, o controle para evitar a tragédia final. Mas eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder, senão Deus, digamos. Por isso, essa passagem, eu penso assim, destaca a dimensão do cuidado. É se sentir cuidado, amado, amparado, socorrido. É aquele chão firme onde eu posso pisar com segurança. A fé proporciona isso. E quem está seguro, quem se sente amparado, confia, se entrega. E aí, é bem possível que na dimensão psicológica, das nossas respostas emocionais, vamos repetir, os circuitos da ansiedade possam ser desativados. Porque eu me sinto cuidado. Se você agora está sentado numa cadeira, deitado numa poltrona, num sofá, na sua cama, Você não está pensando que essa cadeira, a qualquer momento, vai cair. Por que que não? Por que que a sua mente não está focada, digamos, com licença aqui da expressão, que é uma brincadeira, Por que que a sua mente não está focada nessa tragédia final, nesse desfecho trágico? Portanto, você não está no quadro de ansiedade, pelo menos por essa razão. Porque você está seguro, você sente segurança nessa poltrona, nesse banquinho, nesse sofá, nessa cama. Sequer você estava pensando nisso. A qualquer momento eu posso cair. Mas se a cadeira faz um barulho, balança, você, na verdade, a sua mente, Ativa o processo de vigilância, de atenção, de controle, para manter a sua segurança. Porque você sai, se ela balançar, você deixa de se sentir cuidado, seguro, amparado. Eu acho que isso tem a ver com essas duas dimensões. A dimensão espiritual da fé, do cuidado, do se sentir amparado, amado, protegido. Cuidado e protegido. E na dimensão psicológica, os nossos quadros de ansiedade, de insegurança. É possível fazer esse paralelo, mas isso tem que ser estudado. E, na verdade, cada um tem a sua experiência pessoal do divino. Lida com a dimensão espiritual da fé, de uma forma muito pessoal. Nós estamos criando aqui uma lei geral. É preciso um certo cuidado para falar dessas questões. E, muito menos, estamos aqui sugerindo coisas do tipo A fé cura tudo. A resposta para todos os problemas emocionais está na fé. E, se você deprimiu, e se você tem ansiedade, e é religioso, é porque não tem uma boa fé. Não é disso que estamos falando, evidentemente. Portanto, que fique claro, nós estamos sugerindo que, na base de um transtorno de ansiedade, existe um problema espiritual, como, por exemplo, uma fé vacilante, uma fé fraca, ou qualquer outra interpretação análoga. Quando tentamos interagir esses domínios, o domínio religioso e espiritual, e o domínio técnico e científico, é preciso muito cuidado. Porque isso é um campo aberto ao estudo. E a gente não pode ficar especulando e sugerindo essas relações de uma forma assim tão superficial. Tudo tem que ser bem estudado. Há uma distorção cognitiva importante que o nosso autor analisa, que é o filtro negativo. É quando nós enfocamos quase que exclusivamente os aspectos negativos e raramente notamos os positivos. Isso é uma dinâmica da nossa mente. Há um autor importante na área das neurociências, dialogando com a psicologia, que é o Rick Hanson. Ele nos diz que a mente funciona para as coisas negativas como um velcro. Em outras palavras, a nossa mente adere aos pensamentos negativos e às coisas negativas de uma forma muito forte, como um velcro. Gruda. E para afastar, é preciso uma certa força. Mas a nossa mente, pelo processo evolutivo, focado no risco, na ameaça, para as coisas positivas, a mente funciona como um teflon. Não gruda. Não faz aquela liga, digamos assim. Então, é preciso um trabalho concentrado, é preciso um esforço para focarmos nas coisas positivas. Essa distorção cognitiva, portanto, de filtro negativo, funciona exatamente assim. A mente foca os aspectos negativos da situação. Quantas pessoas não gostam de mim? Quantas pessoas? São muitas. Talvez nós pudéssemos focar nas pessoas que gostam de mim, que gostam da gente. Porque nesse mundo, é claro, que muitas pessoas não gostam de mim ou me conhecendo não vão gostar de mim. Isso acontece. Mas nesse mundo também, muitas pessoas gostam de mim. E mais ainda. Muitas pessoas me amam. Mas parece que a nossa mente, esse velcro para as coisas negativas, gruda nesse aspecto da realidade. Porque parece que, no fundo, fica uma questão assim. Por que essa pessoa não gosta de mim? O que foi que eu fiz? O que eu tenho? O que eu disse? Como é que ela me vê? E no final das contas, acaba não gostando de mim. Tem alguma coisa errada nisso? Não necessariamente. Mas por que estamos falando disso? Isso gera ansiedade. Muita ansiedade. Ter esse filtro negativo da realidade gera muita ansiedade. A vida é regida por probabilidades e não por certezas pré-estabelecidas. Então, existe uma probabilidade grande de algumas coisas negativas ocorrerem. Mas existe também uma probabilidade muito grande de coisas boas ocorrerem. Se eu focar nos aspectos negativos, eu vou experimentar ansiedade. E se eu focar nas probabilidades que estão presentes nas ocorrências positivas, é possível que eu não tenha tanta ansiedade. Então, esse filtro negativo pode gerar muita ansiedade. Mais uma vez, amigo ouvinte, é bom lembrar que isso não é só uma questão pessoal. Existe, em algumas pessoas, naturalmente, uma vulnerabilidade nesse sentido. Um conjunto de características pessoais que inclinam a pessoa a funcionar dessa ou daquela forma, como temos estudado. Essas distorções cognitivas, por exemplo, funcionam dessa forma. Mas falar de filtro negativo dentro de um contexto social mais amplo, uma sociedade com todos os seus desafios maiores, as situações de risco, de perigo, situações que invalidam a pessoa, que não proporcionam as condições saudáveis de vida, com segurança, com qualidade, muitas vezes a pessoa levada a desenvolver pela descrença na dimensão social, socioeconômica, sociopolítica, a desacreditar, a deixar de apostar no ser humano e nos nossos gestores públicos, por exemplo, e por isso ela passa a ver as coisas de uma forma negativa. Na dimensão pessoal, fazendo esse recorte, mas sem esquecer esses contextos maiores de vida, é possível começar um trabalho pessoal. Nas famílias, por exemplo, com quadros de violência, a pessoa, a criança, sobretudo, acaba desenvolvendo o filtro negativo. O que estamos falando é um recorte, que na dimensão pessoal, nós já podemos tomar consciência disso e trabalhar um pouco mais a nossa mente esses quadros de distorção cognitiva e melhorarmos a nossa saúde mental, a nossa vida emocional e colaborarmos na construção de um projeto de saúde mental para aquele que está mais próximo de mim, para a minha família, para os meus amigos, para a minha comunidade, para a minha sociedade, o mundo onde eu vivo. A gente não pode perder isso de vista. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, fica aqui a dica da obra, vamos repetir, Livre de Ansiedade, do doutor Robert Leary. Desejamos a você muita paz, muita serenidade e, uma vez mais, agradecemos a sua audiência, a sua presença aqui na Rádio Rio de Janeiro no programa Café Literário. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes können Céu Esses Música Aici Música 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 Tchau.